Tsunami no Brasil? Pode ocorrer um tsunami aqui no Brasil? E se ocorrer, quais cidades serão atingidas? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre fenômenos da natureza, astronomia e geologia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Me segue também no Instagram. Lá você vai encontrar vários conteúdos relacionados aos assuntos abordados aqui no canal. O link para o meu Instagram você encontra na descrição desse vídeo. Tsunami no Brasil? Bem, esse assunto bombou na internet nessa semana devido a um vulcão lá nas Ilhas Canárias, o vulcão Cumbre Vieira. É interessante que eu já havia falado sobre esse vulcão numa videoaula que eu postei aqui no canal no ano passado. E agora eu vou atualizar você com todas as informações relacionadas nessa aula de hoje. Então, assiste o vídeo até o final. E aí nós começamos analisando, então, veja só a pergunta ali, ó. Tsunami no Brasil é possível? Então, para a gente responder essa pergunta, nós precisamos entender como funciona, como ocorre os tsunamis. Então, está aqui a pergunta. Como ocorre os tsunamis? Bem, quando a liberação de energia gerada pelo contato entre placas tectônicas ocorre no fundo do mar com uma magnitude superior a 7,5 graus na escala Richter. Então, para a gente entender a ocorrência dos tsunamis, nós precisamos entender a respeito da movimentação das placas tectônicas, que causam os terremotos. As placas tectônicas são imensos blocos rochosos que estão sobre o manto terrestre. Elas estão, como que, flutuando. E elas estão em constante movimento. Algumas se chocam, outras se separam. E nesse movimento há liberação de energia. Essa liberação de energia causa os terremotos. Porém, quando essa liberação de energia ocorre bem aqui, ó, no fundo do mar, nós temos o quê? Tsunami. Isso mesmo. Então, olha só esse desenho. Veja aqui, nós temos duas placas tectônicas em movimento. Elas estão indo de encontro. E aí, quando ocorre a liberação de energia, vai ter uma liberação de energia aqui no fundo do mar, que vai gerar ondas gigantes de tsunamis. E vale lembrar quais são os movimentos das placas tectônicas. São três. Convergente, quando há um choque entre placas. Divergente, quando há separação de placas. E transformante, quando a placa desliza uma do lado da outra. Todas elas causam terremotos e tsunamis, dependendo da sua localização. E aí, uma pergunta. Pode ocorrer um forte terremoto aqui no Brasil? Bem, nós sabemos que a resposta é não. Pode ocorrer terremotos, porém, não tão fortes quanto aqueles que ocorrem lá no Japão. Por quê? Bem, veja só esse desenho. Aqui, o Brasil está localizado no centro de uma placa. A placa Sul-Americana. E essa placa, ela está no movimento de encontro. Um movimento convergente com a placa de Nazca. Portanto, olha só onde que é o encontro dessas duas placas. Não é no território do Brasil. É aqui perto do Chile, da região da Cordilheira dos Andes. Portanto, aqui sim, pode ocorrer forte terremoto. E até mesmo tsunamis. Mas aqui no Brasil, não. E a outra placa que está de encontro com o Brasil, é a placa africana. E aqui o movimento é um movimento divergente. Um movimento de separação de placas. Portanto, devido a essa ação geológica, tectônica, não pode ocorrer nem termo alto forte, nem tsunami aqui no Brasil. Mas o que está acontecendo lá nas Ilhas Canárias? Olha só. Lá tem um vulcão chamado Vulcão Cumbre Vieira. Esse vulcão, ele, ao entrar em erupção, pode ocorrer um desmoronamento rochoso no mar. E essa quantidade, tamanho, peso de rochas sendo lançados no mar, pode sim causar um tsunami que aí sim atingiria toda a costa do Brasil, especialmente a região norte. Algumas cidades ali do Amapá, do Pará. Toda a região nordeste. Cidades como Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, Fortaleza, Natal. Todas as cidades que estão ali na região do litoral, das praias do nordeste, seriam atingidas por esse tsunami, caso isso ocorresse. E hoje, esse vulcão entrou em erupção. Porém, nada de mais grave aconteceu aqui no Brasil. Mas lá, na ilha onde ele está localizado, as pessoas tiveram que fugir. Precisaram se proteger contra a ação desse vulcão. Então, é isso que está acontecendo, isso que está gerando toda essa discussão, todo esse debate na internet sobre a ocorrência de um tsunami aqui no Brasil. E aí, uma outra pergunta interessante. Por que, então, no Japão acontece tantos terremotos e tsunamis? É porque o Japão, ele está localizado numa área de intensa atividade sísmica, conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico. Então, lá sim, lá são encontros de várias placas tectônicas e a qualquer momento pode ocorrer um forte terremoto, pode acontecer tsunamis e assim por diante. E se um tsunami acontecesse no Brasil? Infelizmente, seria uma terrível tragédia, porque o Brasil não está preparado, não há sistemas de segurança, de aviso para as pessoas que moram nas regiões que poderiam ser afetadas por esse tsunami. Então, vamos torcer para que isso nunca aconteça. E aí, para ajudar você a entender melhor, eu vou usar esse cara aqui, vou usar esse globo aqui para poder explicar o que eu falei na aula de hoje. Então, olha só, o Brasil está nessa região aqui, que tem a placa sul-americana, que está em choque no movimento convergente com a placa de Nazca, que fica aqui. Então, se tiver um forte terremoto ou tsunami, vai atingir essa região e não vai chegar aqui no Brasil. Aí, desse lado de cá, tem a placa africana, que está no movimento divergente com a placa sul-americana. Portanto, também não pode acontecer um forte terremoto aqui. E o vulcão Cumbre Vieira, ele está aqui em cima. Então, acontecendo um tsunami aqui, aí sim as ondas atingiriam essa região aqui. Mas, que bom que não aconteceu nada de mais grave e nós estamos aqui para poder contar, para poder explicar para você como ocorre esse fenômeno geológico. E agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha mesmo que pode acontecer um forte tsunami aqui no Brasil? Bem, na aula de hoje nós vimos que pode acontecer, porém é muito difícil, são chances remotas. Mas, eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. E chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Envia lá no grupo da família, no grupo da sala de aula. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!